Bom dia a todos, meu nome é Sandra Souza, eu sou professora da Escola de Governo e Administração Pública da Secretaria de Planejamento e Gestão. E estou aqui para conduzir esse diálogo sobre gestão de pessoas, que tratará do tema Saúde do Trabalhador. O diálogo sobre gestão de pessoas no setor público é um evento bimestral que acontece desde 2012. Ele é realizado pela Escola de Governo e Administração Pública, EGAP, UCRH, da Secretaria de Planejamento e Gestão. Está em sua 23ª edição. E o tema, como disse a vocês, Saúde do Trabalhador. Antes de mais nada, antes de tudo, aliás, já me disseram, uma professora de português já corrigiu. Se é antes de mais nada, então acabou. Não há mais o que dizer. Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer à SPPREV pela sessão deste espaço. Para este diálogo, foram convidados gestores públicos, profissionais dos órgãos de recursos humanos e servidores públicos, em geral, do Estado de São Paulo. Agora, sobre a nossa palestra específica, eu gostaria, a partir do tema geral, fazer a apresentação dos nossos palestrantes. Professor Leandro... Não, professor, não, médico. Médico Leandro Copedê, que está à nossa direita, é médico formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ele é especialista em medicina legal e perícias médicas pela Santa Casa de São Paulo. Ele é perito oficial do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, DPME. Ele possui cargo efetivo de médico e é supervisor do setor de readaptação do DPME. Atualmente, ocupa o cargo de diretor técnico de saúde 3, substituto do DPME. Médico perito cadastrado no Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, o IMESC. Nós temos também, à esquerda do doutor Leandro, o Eduardo Izumino, que é sociólogo. Ele foi técnico da Fundap, onde ele trabalhou no Observatório de Saúde da região metropolitana de São Paulo. E está hoje no DPME, como responsável pelos indicadores de perícias. E aqui, ao meu lado, o doutor Ivan Prates, que é médico ortopedista, formado pela Faculdade de Medicina de Santa Casa de São Paulo, em 1982. E ele também foi perito cadastrado do IMESC, o Instituto de Medicina Social e Criminalística, de 1995 a 2015. Ele é perito do DPME desde 2010. Então, eu acho que com essas apresentações, nós vamos começar com a fala do doutor Leandro, e devemos seguir aproximadamente até as 10h50, para depois iniciarmos os diálogos. Então, doutor Leandro, por favor. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui ao convite. E, antes de tudo, novamente, eu estou nesse cargo de substituto, no lugar da doutora Bartira, e o Ivan estava no lugar da doutora Fernanda, como diretor técnico de Saúde 2. E elas são as efetivas, que estão afastadas no momento. E foi feito esse convite para conversar aqui com vocês, sobre saúde do trabalhador, mais focado lá no nosso trabalho no Departamento de Perícias do Estado. Inicialmente, vou conversar com vocês um pouco sobre quem nós somos, o que fazemos. Sei que vocês são do RH e gestores, já tiveram esse contato para marcar perícia para os servidores de vocês, para vocês, provavelmente, mas vou dar uma palavrinha sobre isso com vocês. E, depois disso, vou passar a palavra para o doutor Eduardo, mostrar os indicadores do departamento para vocês. E o doutor Ivan, ao fim, vai também conversar com vocês um pouquinho sobre o departamento. Bom, inicialmente, o departamento, nós já fizemos algumas pesquisas lá no departamento de perícias, até porque nós estamos fazendo uma nova normatização, que nós estamos planejando para divulgar no Diário Oficial esse ano, com as novas, porque a nossa antiga normatização é dos anos 90. Então, nós estamos fazendo uma nova agora no setor, inclusive que o Eduardo trabalha, com os indicadores, para divulgar essa normatização para vocês, e para nós fazermos a introdução dessa normatização, nós pesquisamos desde quando existia o departamento, para nós informarmos a título de curiosidade, etc. E nós não conseguimos encontrar, até hoje, qual é a data que fundou, efetivamente, um departamento nos moldes de perícia que nós fazemos lá. Nós sabemos que o Quersa, nós estamos conversando agora aqui, o Eduardo, que me deu essa informação, que o Quersa fez um decreto, uma lei, determinando que, a partir de 1973, nós teríamos esse nome de Departamento de Perícias Médicas do Estado, ainda fazendo parte da Secretaria da Saúde à época. Porém, nós temos leis de 1940, que nós já achamos, que nós éramos formados como, ainda na Secretaria de Saúde, mas como um departamento médico, né? Departamento, era esse o nome mesmo, esse o termo. E lá nesse departamento médico é que eram feitas as perícias dos servidores do Estado, tá? Não sei se, à época, eram médicos peritos, se não eram, isso a gente não tem muita informação, mas a gente não tem, é o que eu estou querendo dizer para vocês, que nós somos bem antigos, não sabemos ao certo desde quando nós existimos, mas faz bastante tempo que a gente existe nesse formato de perícia, tá? Para liberar licenças, aposentadorias, isenção de imposto de renda e etc., que eu vou comentar com vocês mais para frente. E, a partir de 2007, nós saímos da Secretaria de Saúde e fomos para a Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, no meu modo de entender, de modo correto, pois nós temos três ramos na medicina, que são curativo, preventivo e um novo, que se chama normativo. E nós, peritos, com essa formação e quem trabalha na área da perícia, trabalha não na medicina preventiva, nem na medicina curativa, a gente trabalha na medicina normativa, tá? Ainda há um pouco de confusão em relação a isso, por ser uma área nova, né? Apesar da perícia e da medicina legal ser uma das especialidades, entre aspas, uma das áreas da medicina mais antigas que existe, data do século XVI, XV, mas nós ainda temos essa confusão de achar que o departamento de perícias é responsável por tratar as pessoas, por promover prevenção de doenças ou curar doenças, né? Nós não fazemos isso, não é nossa função. Nós estamos ligados à saúde de modo direto, por fazermos parte da área médica, porém, num ramo da medicina chamado normativo, tá? Quem não sabe também, essa área de medicina legal e perícias médicas é uma especialidade médica pela AMB, né? Associação Médica Brasileira. Há pouco tempo também, por isso que tem um pouco essa confusão. Nós temos apenas uma residência só no Brasil, que é na USP, e alguns poucos cursos de especialização, que um deles é na Santa Casa, outro na USP, e alguns outros que existem por aí, né? Por isso que nós somos ainda uma área pouco conhecida da medicina. Sabendo disso, e frente a isso, é a minha opinião que nós estamos atualmente num local talvez não ideal, numa secretaria talvez não ideal, mas mais adequada do que a da saúde para a nossa atividade fim, que não é curar nem prevenir doenças, mas sim uma medicina mais normativa. Além dessas confusões que existem, nós temos lá o Departamento também de Medicina do Trabalho, né? Que faz a emissão dos laudos de insalubridade, etc. E temos dentro do departamento um outro órgão chamado CAAS, que emite os rolos de readaptação. Então, muitas vezes, isso é... As pessoas enxergam isso como uma forma de... Bom, se eu estou sendo readaptado por uma doença, então quer dizer que o trabalho faz mal para a minha saúde, então eu tenho que ser tirado daquele local onde eu trabalho, a fim de melhorar a minha doença. Então, por óbvio que aquele departamento está fazendo, entre aspas, uma prevenção de doença, uma prevenção de piora. Então, talvez por isso também gere um pouco dessa confusão, tá bom? Lá no departamento, poucos de vocês acho que conhecem lá o departamento, né? Nós mudamos para esse prédio há poucos anos, também nós éramos em outro prédio que a gente funcionava. E esse novo prédio, ele é composto por dois andares, né? O TR e mais dois andares. E nesses dois andares é onde funcionam os trabalhos do departamento de perícia do Estado. Lá no departamento, nós fazemos, nós fazíamos, né, até 2012, aproximadamente, todas as perícias de modo presencial. A partir do ano de 2012, aproximadamente, se não me falha a memória, não lembro se foi em 2012, mas acho que foi, né? Foi por aí. Nós fizemos um convênio com uma empresa para fazer as perícias de licença, que todos vocês sabem disso, que antigamente ficava filas lá de virar quarteirões. Eu não presenciei isso, porque eu sou do concurso de 2015. Então, eu não presenciei isso, mas o pessoal conta que as filas eram enormes, chamava de microfone na porta as pessoas. E surgiu a ideia de descentralizar essas perícias de licença, que são, em média, varia muito em relação a mês, né? Mas, em média, em média não, entre 800 e 1.200 perícias por dia que ingressam no nosso sistema só de licença, tá? Só de pedidos de licença médica por dia no nosso sistema. Então, imagina, eram de 800 a 1.200 perícias feitas no departamento por dia. Atualmente, isso não é mais assim, porque essas licenças foram descentralizadas. Existem polos, como vocês mesmos provavelmente já sabem, né? Existem polos nas diversas cidades e regiões de São Paulo, onde essas perícias são feitas, essas perícias de licença, por uma empresa cadastrada, vinculada ao Estado, que a gente passa essas perícias para eles fazerem. Isso melhora em relação ao custo do servidor, porque ele não precisa se deslocar até São Paulo. Imaginem, um servidor, antigamente, que tirava três dias por causa de uma rinite, tinha que se deslocar até São Paulo. A pessoa morava imprudente, tinha que se deslocar até São Paulo para validar essa licença. Ela demorava mais tempo para chegar em São Paulo do que afastada, praticamente, né? Mas, então, por isso que ajudou bastante, eu acho que foi um avanço bem grande que nós tivemos lá em 2012, com essa descentralização. E, hoje em dia, as licenças para tratamento de saúde, elas são feitas lá no departamento só em casos excepcionais, tá? Essa licença que é feita no polo descentralizado, ela é avaliada por médicos lá do departamento, que são médicos auditores. E esses médicos auditores têm acesso a todo o histórico, todas as licenças, e eles avaliam se são casos que precisam de uma avaliação um pouco mais pormenorizada, então, casos meio estranhos, que a gente quer estudar melhor, ou que nós entendemos que é melhor ou readaptar, ou fazer uma avaliação para a aposentadoria, a gente chama para lá, para o departamento, e aí sim passa lá no departamento, tá? As licenças. Só nessas exceções, tá? Hoje em dia, nós temos pouquíssimas pessoas passando em licença de modo permanente lá no departamento, são pouquíssimas. No ano passado, a gente tinha um volume relativamente médio, vamos dizer assim, e esse ano a gente praticamente tirou todo mundo, está todo mundo descentralizado. Outra perícia que nós fazemos lá é a perícia de ingresso, né? Todos aqui provavelmente passaram por essas perícias de ingresso, onde nós avaliamos a saúde do servidor, de modo, com quatro critérios, basicamente, que a gente utiliza no departamento de perícias do Estado, e esses quatro critérios, eles têm que ser preenchidos, e o indivíduo que está almejando entrar no Estado, ele tem que ser considerado apto nesses quatro critérios, tá? Essa é a perícia de ingresso que nós também descentralizamos, a perícia de ingresso, e só os casos retidos que nós, que o médico da ponta e o nosso auditor determina como inapto, é que passa lá no departamento de perícias médicas, conosco, para avaliar, reavaliar esse indivíduo, e se ele recebe a inaptidão, ele tem o direito ao recurso, que é feito por uma junta médica com três médicos, que também é feito lá no departamento de perícias do Estado. Além dessas perícias, eu já comentei com vocês, como a Sandra falou, eu sou do departamento de, originalmente, né, supervisor da readaptação, uma das perícias que nós fazemos lá, é a de readaptação. A readaptação, ela é uma perícia voltada a identificar uma incapacidade, como sempre no departamento, parcial, e quando ela é permanente, nós readaptamos, e quando ela é temporária, a gente avalia se é melhor. Dar a licença para aquele servidor melhorar, porque o período de melhora é curto, o prognóstico de melhora é curto, e quando o prognóstico é longo, mesmo a incapacidade sendo temporária, a gente readapta o servidor, tá, de modo temporário. E aí, essas readaptações, em regra, duram dois anos, pode ser reavaliado antes, pode ser reavaliado depois, mas pela legislação, duram dois anos, teoricamente, nós teríamos que reavaliar esses incapazes temporariamente, parcialmente, em dois anos. A outra perícia que nós fazemos lá, é a perícia de aposentadoria, por invalidez do estudo de aposentadoria, em que é feito por uma junta, composta por três médicos, e essa junta, que não necessariamente precisa ser feito junto, apesar do nome, então, eventualmente, médicos atendem separado, eventualmente atendem juntos, na mesma sala, mas o termo junta médica é porque é composto por mais de um médico, e é feito por três médicos, em regra, no servidor, para estudar aquela incapacidade que ele apresenta, se ele apresenta alguma incapacidade, e se ele apresentar uma incapacidade total e permanente, visto o rol de atribuições original, sempre, nós somos favoráveis à aposentadoria, e aposentamos aquele indivíduo. As juntas médicas, uma coisa importante também, que é bom comentar com vocês, porque muita gente tem dúvida, as juntas médicas não precisam ser, ter conclusões idênticas entre todos os médicos, isso é bom falar também, isso é bom explicar, pode ser dois a um, tanto para sim, quanto para não, o servidor tem acesso a essas determinações ao fim, porque também passa pela comissão, todas as perícias que nós fazemos, mesmo que a perícia seja feita no departamento de perícias médicas, ela sempre passa pela auditoria, então, a palavra final, do ingresso, do afastamento, da readaptação, da aposentadoria, da isenção de posse de renda, sempre é feita, a palavra final, é sempre dessa comissão de perícias médicas, que existe lá, que essa comissão, fica no segundo andar, e ela pode ser também, favorável ao que os médicos, que avaliaram em si o indivíduo, determinou, ou contrários, então, isso a todas as perícias, é que gera mais dúvidas, no caso de junta, porque, muitas vezes, o servidor, ou as pessoas, não só o servidor, a gente está aqui conversando com vocês, mas, como a Sandra falou, eu faço perícias fora daqui, também componho juntas fora daqui, em indivíduos que estão na CLT, por exemplo, e essa confusão, ela existe, como que dois médicos podem dar favorável em uma aposentadoria, e um não, e etc. Isso pode acontecer, tanto para favorável, quanto para contrário, é que o problema é quando é contrário, o dois a um contrário, dá o problema, o dois a um favorável, em regra, não dá problema, porque a pessoa, a maioria das vezes, não se sente prejudicada por isso, uma vez que ela conseguiu aquela perícia, que ela solicitou, que se ela entrou com a solicitação da aposentadoria, porque, teoricamente, a vontade dela é ser aposentada, não só a vontade, mas a necessidade, muitas vezes, daquele estado de saúde da pessoa. Mas isso pode acontecer, e outra coisa também importante que eu comentei, é essa avaliação de auditoria que é feita, que essa avaliação de auditoria não avalia somente a parte administrativa em relação a atestados médicos em conformidade com a legislação do CFM, ou a presença de requisitos básicos para a marcação de perícias, mas também a parte médica da perícia. E aí, esses auditores podem, sim, ser favoráveis ao que os médicos, que a gente chama de perícia direta e indireta. A perícia direta é quando eu avalio o servidor na minha frente, ou o periciando na minha frente, e eu dou o meu parecer. E o médico que faz a perícia indireta é o auditor que avalia essa perícia de modo indireto, documental. Ele avalia a saúde do servidor como o médico avaliador descreveu no prontuário dele ali. Não existe hierarquia entre perícia direta e indireta. Isso é uma coisa importante também de vocês saberem, porque essas dúvidas aparecem. Como que o médico que me viu deu favorável e o médico que não me viu deu o contrário. Não existe hierarquia. Dentro da medicina legal e perícias, não existe essa hierarquia. Nós comentamos, nós temos essa... Na especialidade de medicina legal, a gente tem esse pensamento de que quando nós sabemos que uma perícia é boa e bem feita, quando o médico que faz a perícia indireta chega na mesma conclusão do médico que viu a pessoa. Então, uma perícia bem feita pelo avaliador ali que está na frente do periciando, em regra, não vai ter um parecer diverso do médico auditor que está fazendo a perícia indireta. Isso eu estou falando em relação aos critérios médicos. Pode ser uma perícia bem feita, mas não teve o documento ensejador básico e de validade da perícia, por exemplo, que é o atestado em conformidade com a resolução 1658 de 2002, se não me engano, do CFM. E aí, mesmo a perícia sendo bem feita, o auditor pode negar a perícia, mas não pelos critérios médicos, mas sim porque não foi apresentado o documento básico e que dê validade a esse ato médico. Tá bom? Por falar em ato médico, bom eu ter comentado esse termo, no departamento de perícias também nós temos também a possibilidade da presença de assistentes técnicos. Isso acontece eventualmente lá, mas acontece. Quando o servidor tem uma demanda e quer levar um médico da confiança dele para acompanhar a perícia, para fazer junto com os peritos oficiais, isso pode ser feito. que são chamados os assistentes técnicos. São peritos com a mesma formação dos peritos da perícia original. Então, se é uma perícia de fisioterapia, um fisioterapeuta, se é uma perícia psicológica, um psicólogo, se é uma perícia médico, um médico e etc. Então, tem que ter a mesma formação do perito original, mas existe essa possibilidade, caso tenham necessidade. E o U, quase que o último, mas entre aspas, a última perícia que nós fazemos lá é a avaliação de isenção de imposto de renda que a gente fala. A perícia de isenção de imposto de renda. Onde nós avaliamos, em regra, se a doença que o indivíduo apresenta é inserida no artigo 186 da Lei nº 8.112, de 90. Existe outra legislação também que compõe o rol de doenças graves, que a gente chama, mas a Lei Federal nº 8.112, de 90 é a nossa maior lei aqui em termos de nação, de país no Brasil. E todas as outras legislações ou decretos estaduais, etc., ou lei orgânica, municipais, elas convergem com essa lei maior, que é a Federal, por isso que eu comento sempre sobre ela. No estadual, por exemplo, é um decreto que eu não lembro o nome agora, mas é o artigo 26, etc. Então, nós temos lá elencadas as doenças graves. Essas doenças graves, se o indivíduo foi aposentado por invalidez total e permanente, sem inclusão nesse artigo, ele vai ter os descontos lá no salário dele de aposentado. E, posteriormente, se a doença dele evolui para uma piora, e ele apresenta uma doença grave, ele vai ter essa isenção de pagamento desses impostos. Também pode acontecer de um indivíduo ter essa isenção na própria perícia de aposentadoria. Caso, no momento da perícia de aposentadoria, ele componha critérios de doença grave. Então, ele tem uma incapacidade total e permanente no momento da perícia de aposentadoria e possui doença grave. Cuidado que o indivíduo possuir uma doença grave, nos termos médicos, não necessariamente é uma doença grave pela legislação. Tá bom? Isso é importante também de dizer. Uma pneumonia é grave. Se eu pegar uma pneumonia, se o meu filho pegar uma pneumonia, eu vou achar que é uma doença grave. Mas, na legislação, nós temos lá elencadas quais são as doenças graves que são consideradas pela legislação. Então, eu sempre falo assim, nem toda grave doença é uma doença grave. Tá bom? Então, essa perícia também é feita lá. E esses são os dois modos de você, de um indivíduo, do servidor, no caso aqui, conseguir essa isenção de impostos. E a última perícia que é feita lá, e essa não é uma perícia habitual, é uma perícia que dificilmente aparece, mas é bem eventual, são as perícias solicitadas por juízes. Isso acontece dificilmente, mas acontece que um juiz solicita para nós reavaliarmos um caso e manda quesitos, a gente tem que responder os quesitos dos juízes. Então, essa perícia também é feita, esses tipos de perícias, entre aspas, que seria uma judicial, seria uma perícia judicial. A nossa perícia lá é a perícia administrativa. Esse é o nome da nossa perícia. Eventualmente, nós fazemos uma perícia judicial lá, que são os casos eventuais que aparecem para nós. Bom, acho que da parte de apresentação do departamento, e o que nós fazemos lá, é basicamente isso. Como eu comentei com vocês, temos o setor de medicina no trabalho, e a CAAS, que não é do departamento de perícias médicas, apesar de estar no mesmo prédio, que emite os roles de readaptação dos servidores. Então, a CAAS funciona da seguinte maneira, nós fazemos a readaptação do indivíduo no setor de readaptação, e essas limitações vão ser passadas para a CAAS. E a CAAS, que é um outro órgão, é um órgão separado do departamento, ele emite os roles de readaptação dos servidores do Estado. Tudo bem? Então, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Agora, eu vou passar a palavra para o Eduardo. Ele vai comentar com vocês um pouco dos indicadores, para vocês entenderem um pouco qual é a maior secretaria que ingressa com licenças, quais são as doenças que mais se apresentam para nós na perícia, e também essa divisão por secretaria das doenças, vocês vão ver que é um pouco diferente. Obrigado. Então, Edu, por favor. Bom, bom dia a todos e todas. Eu agradeço a oportunidade, o convite, a oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do trabalho que a gente vem tentando construir agora dentro do Departamento de Perícias Médicas do Estado, mas desde antes, mesmo na Fundap, antes da fundação ser extinta, não sei se todos estão sabendo, eu gostaria também de agradecer aqui a direção do DPME, que tem dado, na presença aqui do Dr. Leandro e do Dr. Ivan, que tem dado todo o apoio necessário para que a gente consiga avançar um pouco nesse trabalho. Eu vou apresentar gráficos, tabelas, um monte de números, então pode ser um pouco complicado de se entender isso pela primeira vez, isso é normal, não é falta de nenhuma habilidade de ninguém, isso é complicado para mim, inclusive, porque eu sou sociólogo de formação, não sou estatístico, não sou matemático, não sou nem médico, nada disso, mas eu venho trabalhando com a questão de indicadores para a gestão pública há muito tempo, não preciso nem falar há quanto tempo, e a gente tenta, o tempo todo, estar avançando nessa questão. Eu vou falar um pouco, então, de onde vêm os dados que eu vou usar. O DPME, como vários outros órgãos do Estado, usa sistemas de informática produzidos pela Prodesp, pela Companhia de Processamentos de Dados do Estado. Então, são sistemas administrativos que se usam, que apoiam e que suportam, desde o agendamento da perícia até as conclusões, todos os dados cadastrais, do servidor, do médico, do local da perícia, e assim por diante. Esses sistemas, então, são sistemas de grande porte, e a gente consegue extrair desses sistemas alguns dados que nos interessam. E, a partir desses dados, tem todo um trabalho aí que é feito para a gente conseguir chegar em algumas informações, e dessas informações a gente tenta estabelecer indicadores para nos dar alguma ideia de como é que anda a situação na questão das perícias médicas. As perícias médicas, na verdade, no geral, o nome da palestra é sobre a questão da saúde do trabalhador, mas o que a gente vai mostrar aqui é só um aspecto da saúde, na verdade, o aspecto das doenças que acometem os trabalhadores, os servidores públicos. desde, pelo menos, se eu não me engano, desde a década de 1980, todo o setor de saúde do mundo trabalha com um conceito de saúde que não é apenas a questão da ausência de doenças, mas é a totalidade do bem-estar físico, social, mental, e não apenas a questão da ausência de doenças. Então, a gente vai mostrar aqui um aspecto ligado, e que aparece, e que nos é informado, sobre as causas de licenças, as doenças que são causas de licenças médicas de servidores do Estado de São Paulo. Bom, não são muitos servidores, mas não são todos os servidores que estão nesse sistema administrativo. São principalmente as secretarias, autarquias da administração direta, não estão presentes. A polícia militar, a polícia militar que tem 90, 100 mil servidores, não está presente nessas informações. Empresas públicas, funcionários terceirizados, funcionários temporários, por exemplo, professor categoria... Alguém me ajuda? Categoria F, que também não são servidores estatutários, não estão presentes nessas estatísticas. A gente não tem informações sobre essas categorias. Tudo bem? Dá para entender? Então, vamos lá. No primeiro quadro aqui, a gente tem o total das perícias para licenças de saúde. Não são todas as perícias. Como o doutor Leandro explicou, tem vários tipos de perícias. Aqui a gente está vendo só as perícias para licença de saúde, por motivo de saúde, por ano, e, em cada ano, o que isso representou em termos de dias de licença concedidos. Ok? Então, temos aqui nessa linha perícias e dias de licença concedidos. Tudo bem? Isso é importante, porque a gente vai trabalhar muito com esses dois conceitos daqui para frente. Bom, como vocês podem perceber, em 2015, a gente teve aqui uma pequena variação para baixo, tanto no número de licenças quanto no número de dias concedidos. E, em 2016, esses são os anos inteiros, você teve aí um pequeno aumento dessas licenças, então, a gente voltou a um patamar mais ou menos de 2014. Ok? Então, dá para ver assim, o que primeiro chama a atenção é o volume, o número dessas licenças. Em 2016, foram 242 mil licenças, aproximadamente. Então, uma média de 20 mil perícias, 20 mil perícias, nem todas as perícias são favoráveis, nem todas as perícias são concedidas, são favoráveis à concessão da licença, mas a gente, então, tem 242 mil perícias, correspondendo a 5 milhões e 730 mil dias de licença concedidos para essa população que é cliente do DPME. Dá uma média, então, de mais ou menos 20 mil licenças mensais, 20 mil perícias para licenças médicas mensais. Bom, aqui são os mesmos números, para a gente ter algumas outras informações a esse respeito. Essa coluna aqui, média, você pega os dias concedidos e divide pelo número de perícias, você tem aí a duração média das licenças por perícia por ano. Ok? Então, no geral, dos últimos três anos, a gente tem aqui 22,2 dias de licença concedidos por perícia. Está bom? Outra coisa que chama atenção aqui, quem sabe um pouquinho de estatística, o número da mediana é aquele número que divide uma determinada população em dois. Então, a mediana está me dizendo que 15 dias é a licença, a duração da licença que divide a população em dois. Então, metade das licenças são menores que 15 dias e a outra metade das licenças é maior que 15. e o desvio padrão aqui, no caso, ele é maior que a média, ele está me dizendo que tem uma grande variedade do tamanho das licenças. As licenças variam muito de duração conforme a gravidade da doença que você está concedendo a licença para a recuperação. Tudo bem até agora? Aqui em 2016, a gente tem os dois gráficos das duas grandezas que a gente está vendo aqui são de perícias e dias concedidos por mês. Dá para perceber, então, que durante o ano você não tem uma demanda constante durante os meses, você tem uma demanda que varia bastante de acordo com o mês do ano. Isso não acontece só em 2016, não aconteceu só em 2016, aconteceu em 2015 também. A gente tem dados que mostram que isso acontece também. Aconteceu também em 2014, 2013 e assim por diante. Então, nos meios dos semestres, nos meses de março, abril, maio, agosto, setembro, outubro, você tem uma demanda maior, você tem um pico da demanda de perícias, portanto, de dias concedidos de licença durante o ano. Eu não tenho esse gráfico aqui, mas isso acontece aparentemente, a gente vai ver, porque a maior secretaria em termos de número de servidores é a Secretaria de Estado da Educação, os picos de trabalho de professores, que são a categoria mais numerosa da Secretaria de Estado da Educação, é no meio dos semestres, e, por algum motivo, esses profissionais adoecem mais nesse período do ano. Então, durante os períodos de férias, nos períodos de férias, você pode perceber que tem uma diminuição, tem um vale da ocorrência das perícias. Eu não estou aqui adiantando e tentando explicar isso em termos de causas, mas isso é o que aparece nos dados dos movimentos das perícias. Ok? Só uma palavrinha para vocês em relação a isso. Talvez, não necessariamente, a percepção de doença, mas de incapacidade. Então, o indivíduo continua doente, porém, a incapacidade dele se manifesta de modo mais prevalente ou incidente nesses períodos do ano. Uma coisa é doença, outra coisa é incapacidade. Nem todo doente está incapaz. Tudo bem? Vamos continuar, então. Gente, aqui a gente tem, então, a distribuição por sexo de perícias e dias concedidos de licença. Perícias, também, eu esqueci de explicar, é um número de atendimentos, é um número de pessoas, é um número de servidores. Um servidor pode necessitar de várias perícias, de várias licenças durante o ano. Então, a gente vê aí que tem praticamente três quartos das perícias e dos dias concedidos de licença são destinados às servidoras e mais ou menos um quarto das perícias destinados aos servidores, aos servidores do sexo masculino. Isso mais ou menos corresponde à população de servidores públicos do Estado que tem mais ou menos essa proporção do sexo, entre os sexos. aqui um gráfico para a gente visualizar como é essa distribuição de perícias de acordo com as secretarias. A Secretaria da Educação é responsável por quase três quartos das perícias para a licença à saúde. Em seguida vem a Secretaria da Saúde, Administração Penitenciária e Segurança Pública. Isso é correspondente também ao tamanho dessas secretarias. E isso mais ou menos é esperado porque são as secretarias envolvidas diretamente com os serviços públicos e diretamente em relação com a população. Deu para entender, gente? Nesse caso aqui, a gente está olhando só as perícias para o próprio servidor, não estão as licenças para cuidar de familiar, as licenças para familiar, e todas essas perícias são por motivo de saúde. Ok? Aqui, então, em porcentagem, por secretaria, a gente vê a distribuição por sexo. Só como exemplo, a Secretaria da Educação, que é essa primeira barrinha aqui, essa pontinha aqui são os servidores de sexo masculino, e o verdinho são os servidores de sexo feminino. Ok? E assim por diante, de acordo com cada secretaria. A secretaria aqui tem um perfil diferente aqui, a Secretaria da Administração Penitenciária, que tem mais servidores do sexo masculino. Ok? Tirando essas principais secretarias aqui, que são as maiores, vocês podem ver que nas demais secretarias tem praticamente um equilíbrio, praticamente um equilíbrio entre os servidores de sexo masculino e feminino. Bom, aqui a gente já começa então a tentar fazer algumas contas com esses números, ainda por secretaria. Dividindo, então, o número de dias, de total de dias de licença concedidos pelo número de perícias, ok? Você tem um tamanho médio das licenças por secretaria. Ok? Então, de acordo com a secretaria, a gente tenta chegar num número que mostra assim, olha, o tamanho médio da licença por secretaria é esse. Aí já muda um pouco a figura. Então, temos aí, primeiro, a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Tribunal de Constas do Estado e assim por diante. Não estão todas as secretarias nessa tabela, estão as maiores, as que têm dados. Algumas secretarias têm muito poucos servidores, 100, 200, 150. Então, aí começa a ficar perigoso você usar esses números muito pequenos para olhar as variações a respeito de perícias médicas. Ok? Então, elas estão todas somadas. Bom, aqui uma outra tentativa de indicador, aqui, na verdade, é mais uma estimativa. Ok? que é o número de perícias por 100 servidores, por secretaria. É uma conta que a gente faz aqui, ok? Que é uma estimativa, porque o total de servidores de cada secretaria varia muito, né? Conforme os ingressos, conforme as exonerações, e assim por diante. a gente pegou o número total de perícias de 2016 e dividiu pelo total de servidores aqui no caso, o último dado que eu tinha é de março de 2016. Então, a gente tem uma estimativa aí. O que isso está dizendo? Na Secretaria da Educação, por exemplo, teve um índice de 65 perícias para cada 100 servidores. na Secretaria da Saúde, teve um índice de 50 perícias por 100 servidores. Na administração penitenciária, 59. Na segurança pública, um número muito menor, 19. Na Unicamp, 26. E se a gente olhar a média geral, 34 perícias médicas para cada 100 servidores. Ok? Se esse número é grande, se é pequeno, isso a gente conversa daqui a pouco. Ok? Aqui, eu acho que está difícil para todo mundo enxergar. Nem eu estou conseguindo enxergar aqui direito. Depois vocês vão receber esse material. É o seguinte, aqui a gente fez uma tabela mostrando quais os principais diagnósticos. A gente já está entrando aqui na questão das doenças causadoras das licenças. Eu vou tentar aqui só falar as três primeiras. Bom, a primeira é episódios depressivos com um total de 16, 16,16% dos dias concedidos. Depois vem transtornos depressivos recorrentes com 12, alguma coisa aqui, 12,65% dos dias concedidos. e outros transtornos ansiosos com 7,8%. Ok? Então, só nessas três primeiras, só nesses três primeiros diagnósticos, você tem um pouco mais de 30% das causas de dias perdidos, dias de licença concedidos. Ok? Bom, outro jeito de analisar, então, de tentar olhar esses dados é em relação às faixas etárias, na idade dos servidores que passaram pelas periças. de novo, periças, não servidores, a gente está olhando atendimentos, essas faixas etárias, e aqui no caso, também por sexo, a gente está olhando em número de atendimentos, não de pessoas. Ok? Então, a gente pode ver aí que tem uma concentração, tanto de periças quanto de dias concedidos, na faixa entre 41 e 60 anos, ou seja, quanto mais quanto maior a idade dos servidores, tendem a se apresentar mais para periças, solicitar mais periças e, portanto, ter mais dias concedidos de licença. Isso aí é mais ou menos um resultado que é esperado, não só para os servidores, mas como para a população em geral. Aqui a gente está olhando, então, um outro fator em relação ao tempo, que é, são as perícias e dias concedidos por tempo no cargo, por tempo no cargo até a data da perícia. Tanto a idade quanto o tempo no cargo, a gente está medindo, assim, no dia da perícia a pessoa tinha tantos anos, no dia da perícia a pessoa tinha tanto tempo no cargo. Ok? Bom, como vocês podem ver, também tem uma curva aparentemente normal, tem uma curva aparentemente normal, só que tem o seguinte detalhe, essas duas primeiras colunas, essas duas primeiras colunas, você pode ver que aqui, a primeira divisão, a primeira faixa é até dois anos no cargo, a segunda faixa é entre dois e cinco anos. As demais faixas têm um intervalo de cinco anos, então, de cinco a dez, dez a quinze, e assim por diante. só que se você somar a faixa entre zero e cinco anos, ela vai dar praticamente do mesmo tamanho da faixa entre cinco e dez. Todo mundo percebeu isso? Então, a minha, pelo menos a minha percepção é que isso acontece porque teve um ingresso muito grande de servidores nos últimos cinco anos. Então, se você for olhar o gráfico de tempo no cargo, você vai ter uma concentração de servidores que acabaram de entrar. Então, isso aparece nesse indicador quando você leva em consideração o tempo no cargo. Ok? Grande parte desses servidores foram da Secretaria de Educação. Se eu não me engano, teve 60 mil ingressos, alguma coisa assim, teve um ingresso muito grande de professores, principalmente, nos últimos cinco, seis anos. E esse ingresso acaba aparecendo aqui desse jeito. Bom, aqui vamos ver, então, a questão do número de perícias de acordo com o cargo do servidor. O maior, a fatia maior é o professor de educação básica 2, com 53%. Depois vem o professor de educação básica 1, com 9,7%. Depois, agente penitenciário, agente de organização escolar, que é isso aqui? Auxiliar de enfermagem e oficial administrativo. Até aí, já deu 80% das perícias. Portanto, 80% das perícias são muito poucos cargos. Você não tem muita diferenciação. Na minha conta, numa das contas que eu fiz, eu achei quase 700, 800 nomes de cargos diferentes dentro da administração pública do Estado. Mas, quando você faz essa separação de cargos da perícia, você aparece aí com sete, oito cargos são responsáveis por 80% das perícias. Ok? Mais ou menos nessa proporção. Aqui, então, a gente já entra... Bom, eu sei que está bem difícil para ler, eu vou tentar explicar um pouco, depois a gente tenta voltar nesse gráfico. esse gráfico é de dias concedidos de licença por capítulo da CID e por sexo. Então, cada barra dessa representa o número de dias de licença concedidos por capítulo da CID e por sexo. O capítulo mais frequente aqui é o capítulo 5, que são os transtornos mentais e comportamentais, ou seja, ligados à questão da saúde mental. O segundo colocado, vamos dizer assim, já com pouco menos da metade dos casos, são doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, ortopedias, ortopedia. O terceiro são lesões e envenenamentos algumas consequências de causas externas. Na verdade, são acidentes, braço quebrado, pé torcido, esse tipo de ocorrência. Depois vem neoplasias, que são os cânceres. E assim por diante. Acho que depois vocês podem olhar mais detidamente, isso é muito interessante para os médicos, inclusive, que tem mais consequências, ou mesmo para as pessoas que estão preocupadas com a questão específica das causas dos afastamentos. A gente ainda vai aprofundar um pouco nisso na próxima tabela, mostrando, por secretaria, os principais diagnósticos, quer dizer, a categoria dentro dos capítulos da CID, por secretaria. Como é que funciona isso? A parte de cima aqui são 50% dos dias de licença e aqui a parte de baixo são os outros 50%. Então, vamos pegar aqui a Secretaria da Educação. Temos sete diagnósticos, episódios depressivos, transtornos depressivos recorrentes, outros transtornos nervosos, ansiosos, aí o que que é? Outros transtornos de disco intervertebral, transtorno afetivo bipolar, reações ao estresse e transtorno de adaptação e, por último, convalescência. Então, o que eu estou querendo mostrar aí? Sete diagnósticos, considerando a Secretaria da Educação, sete diagnósticos são responsáveis por 50% dos dias de licença. então, sete doenças, vamos dizer assim, sete doenças são responsáveis por metade dos dias de licença dentro da Secretaria da Educação. E a gente já viu, Secretaria da Educação, professor, certo? Os outros 1.280 diagnósticos que apareceram como causas de licença da Secretaria da Educação são responsáveis, então, pelos outros 50% dos dias de licença. Ou seja, você tem uma concentração em determinado cargo e em determinado tipo de doença, pelo que a gente consegue entender dos resultados das perícias médicas. e assim por diante. Então, a Secretaria da Saúde também está aqui nessa tabela, a Secretaria da Administração Penitenciária também está aqui nessa tabela. Outra coisa que chama muita atenção é a concentração dos diagnósticos, como a gente já viu, no capítulo das doenças mentais. não é concentração muito grande. Bom, acho que aqui a gente consegue encerrar um pouco essa primeira apresentação, essa primeira aproximação, a gente está tentando desde acho que desde o meio do ano passado, e construindo devagarinho esses indicadores dentro do DPME, para auxiliar tanto a gestão interna do órgão, tanto para auxiliar o planejamento das ações do DPME, da própria Secretaria do Planejamento e, evidentemente, a administração pública em geral, todos os outros órgãos. A gente vai tentar o máximo possível disponibilizar esses dados conforme o interesse da gestão, conforme a gente tiver compreensão sobre isso que está acontecendo. Bom, eu agradeço, então, a atenção de vocês. Tem uma série de outros dados aqui que a gente poderia estar apresentando, poderia estar pensando, eu vou tentar, no máximo possível, responder as questões assim que aparecerem, ok? Assim que a gente abrir a palavra aqui. Bom, vamos lá. Transtorno depressivo com 11,9%, transtorno depressivo recorrente com 10,9%, outros transtornos de discos intervertebrais com 7%, outros transtornos ansiosos 4,5%, 4,5%, convalescença 3,8%, 3,8%, transtorno afetivo bipolar 2,9%, o que é isso aí? Neoplasia maligna da mama 2,7%, lesões do ombro 2,3%, esquizofrenia 1,6%, o que é isso? Fratura da perna, fratura de perna, incluindo tornozelo, 1,6% e dorsalgia, 1,5%. Ok? A Secretaria da Saúde tem também, nesse caso, tem uma variedade um pouco maior, mas não menos grave. de diagnóstico. Então, muito obrigado. Sandra? Passa a palavra para o doutor Ivan, antes de nós começarmos a nossa conversa, ver se você, se o doutor Ivan quer fazer algum comentário geral ou sobre algum detalhe dessa apresentação. Bom dia a todos, a todas. Obrigado pelo convite. depois dessa apresentação, então, vamos, vou procurar resumir e partir para a próxima parte que vai ser para vocês estarem participando. Então, vamos trazer por que vocês vieram aqui. A gente veio aqui porque a gente está querendo saber da saúde do trabalhador, é isso. o que nós estamos apresentando. Vários dados no qual vocês podem se basear para saber como está o seu funcionário. Vocês são do RH, então, são responsáveis pelos funcionários para saber como é que eles estão. E o que dá para a gente tirar de base que a Secretaria da Educação é que tem mais problema, mas todos temos. E, dentre eles, o problema maior é o problema de doença mental. É depressão, é estresse, é tudo isso daí que... O que nós vamos fazer com isso? Pegar e falar todo mundo é louco, não vamos mais trabalhar com eles, professor é louco, mas dá todo mundo embora? Não. Então, compete a nós, Departamento de Perícia, e compete o RH, acho que trabalhar junto para chegar e falar assim, temos que melhorar as condições de trabalho do nosso servidor. É isso que é... Essa aula aqui de gestão, é gestão de pessoas, a gente tem que... As pessoas não são gado, a gente, a gente tem que dar condições para que as pessoas trabalhem. E é isso que o Departamento de Perícia está trazendo nesses dados, é isso que a gente quer. E, numa reunião com o secretário de planejamento em janeiro, quando eu estive presente, ele também falou com esses dados que está preocupante, que a maioria era tudo por doenças psicológicas, doenças mentais, que ele estava preocupado, e ele me questionou se tinha como a gente tratar. e eu falei para ele, temos, porque, atualmente, doença mental não é internada, que nem era no século passado, até o século passado, se internava os louquinhos e deixava lá ao Deus dará. Agora, não tem nem mais internação, é tudo ambulatorial, é tudo fazendo a pessoa voltar ao convívio social. e nada melhor do que o convívio do que você tenha a sua mente trabalhando, do que você está ativo, ou o que seja, você tenha um trabalho. Então, é necessário e é de bom e faz parte do tratamento que esse funcionário trabalhe. Por isso, a gente tem que mostrar que eles têm que trabalhar e que o governo tem que dar condições de trabalho. É isso que aqui, nessa aula, que a gente tem que tirar de proveito, é isso, que nós temos condições de mostrar como estão os nossos funcionários e que eles precisam, sim, ter condições de trabalhar. É isso que a gente precisa saber. E outra coisa importante, a gente tem que mostrar para que nós, qual é a nossa função. Assim como o departamento do DPME, o setor de RH, eu acho que é totalmente desprezado pelo governo. Eles não reconhecem, não sabem o que a gente faz, nem nós, como DPME, nem vocês. aqui, no DPME, vocês que trabalham junto com os funcionários, qual é a imagem que ele tem do DPME? A gente vai lá para tirar licença, só. Ah, eles vão, o funcionário fala, a gente vai lá e eles negam tudo. E a diretoria fala, ah, eles vão lá e o DPME dá tudo. Então, a gente, é uma aberração, que, ao mesmo tempo que nega, a gente dá. Mas não é isso. Pela apresentação, o que a gente quer é que, como o Leandro falou, a gente faz isso em uma normatização, a gente não está lá para cuidar da doença, a gente recebe e-mail lá questionando, ah, vocês não estão me tratando. Lógico, a gente não trata, nós somos um órgão, uma medicina normativa e tem funcionário que manda lá e-mail e fala, ah, vocês não estão me tratando direito, vai tratar com o seu médico. Então, a gente está para mostrar que nós temos condições de fazer um trabalho junto com vocês para mostrar que funcionário público não é aquele imagem que o governo fala que é tudo vagabundo. Tem vagabundo? Tem. A gente acha, a gente vai lá, pesquisa e vê e mostra que tem. Só que o que a gente faz? Encaminha o RH, o RH também vê, sabe, vocês sabem quem é no seu setor, quem trabalha e quem não trabalha. Não precisa ficar falando aqui, vocês conhecem mais do que eu. e o que vocês podem fazer? Notifica, a chefia, a chefia fala, não, coitadinho. Não é assim? É, está dando risada, todo mundo sabe que é assim. Aí, aquele vagabundo lá que a gente precisa pôr lá para, manda para a corrigideria, está lá há cinco, seis, sete anos e não acontece nada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar que a gente tem força. a gente tem que mostrar que está de errado para eles se mexerem e fazerem. Mas a gente tem que estar tudo documentado. Uma das coisas que já vou aproveitar e passar para vocês, lá na perícia, chegava muito funcionário que chegava assim, falava assim, o senhor trouxe os exames, tudo, entreguei lá no RH e eles falaram que não precisava trazer, não. Ou então chega lá, está com tratamento há meses, anos, daí chega lá, vai com uma licença nova, traz um monte de exames desde o século passado, sei lá, de quando, ele traz um monte de coisas e eu chego lá. E como é que a senhora está hoje? Eu estou assim, e trouxe os exames de agora? Não. O RH me falou que era só para trazer tudo o que eu tinha. E o de hoje? E o do relatório de agora? Esse aí eu não trouxe, não, porque não falaram para trazer. Então, eles pegam lá, o que a gente vê? Joga a culpa tudo no RH. Então, eu acredito, eu acredito com pernas atrás, às vezes até dois, dependendo da cara do paciente, porque, que nem ela falou aqui, eu já estou nessa daí, desde que eu tinha cabelo preto só. Então, já faz um tempinho. Então, dá para você saber quem é quem. Vocês também sabem quem é quem o seu serviço. Então, a gente pode desconfiar, mas, o que a gente precisa aprender com isso? Vamos fazer, juntar aqui, falar assim, traçar um plano que é o seguinte, o funcionário tem que vir, vai na perícia, na licença, vai ter que trazer isso, isso e isso. O RH, quando for notificar ele, cobrar deles e dar um protocolo, assina aqui que você trouxe, porque depois ele vai reclamar lá para a gente, eu vou falar, mas não te falaram nada, não? Não, mas aqui veio junto da perícia um documento que o senhor assinou, que o senhor estava sabendo o que era para trazer. Este aqui não foi o senhor que assinou, esqueci. Então, dá para a gente trabalhar junto e pegar quem é doente mesmo, quem precisa, esse não cria caso, não. Ele traz, você orienta direitinho, ele traz. Agora, tem aqueles que vocês conhecem, não é? Então, a gente tem que trabalhar junto, tem que ver e estou aberto para dúvidas e quero que vocês me falem, vocês orientam ou não orientam seus funcionários? A gente tem que ver